Olha a pamonha, tá quentinha? Em cima e embaixo vai descendo uma bundinha? Olha o carro da pamonha passando em sua rua, é cinco reais! Ô Igor, fala pro pessoal, dá like e se inscreve. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve. Tá cortando, ó. O carro da pamonha, como é que é esse negócio? É o carro da pamonha passando em sua rua. Você vai te explicar esse negocinho que você pegou a mulher de gênero? É o quê? Do gás, do gás, canta a Beethoven, velho. Beethoven! Não, essa é a música do Vê, que tá falando. Olha quem latiu, velho. Vão fazer um 5K com o carro da pamonha. Alô! Fala, vou comprar uma goiaba aí. Eu vou comprar uma goiaba só para te dar. Eu vou comprar uma goiaba só para te dar. Eu vou comprar uma goiaba só para te dar. Não, não, é assim, ó. 5K, pô! É sério? 5K do Icola! Fala, não sei se eu pego ônibus ou compro uma goiaba. Não sei se eu pego ônibus ou compro uma goiaba. Eu peguei a Karol. Que isso? Olha isso, olha isso. Que 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 ele falou? Que que ele falou? Eu peguei a Karol. Eu peguei a Karol. Ô, louco! Que isso, mano! Justo! Viu, você, meu amigo? Ah, então pode. Ele tá liberado, então, é isso. Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Mano, é o seguinte... Sumiu um pouquinho, né? Tamo aí para jogar o Rainbow Six. Vambora dar aquelas balinhas, fazer aquelas graças, né? Na moral, é um carioca? É isso! Vocês acham que é fácil, mano? Escutando funk, olha lá, ó, para tu ver. Ninguém merece! Ninguém merece! O cara tá no Big Brother, velho. Orra! Bora lá, meus queridos! Ó, eu tô com os moleques aqui, fogo queimado, fênix... Buguei, mano. E aí, Lec, será que a gente tá treinado ainda, Lec? Na mirinha, na pistola? Não sei, quer ir na pistola? Ó o Lec, ó o Lec, ó o Lec, ó o Lec. Vambora de pistola, Lec. Onde é que é o objetivo, Lec? Meu Deus, é aqui, eu já tô. Valeu, falou! Tô bom, Leco! Caralho, vai tomar no... Pra quem não entendeu, a gente tava jogando uns caça-terroristas. Ó, eu recomendo, tá? É muito bom pra treinar a mira. Vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar. Opa! Aí sim, hein. Fortifique a sala. Fortifique a sala. Caralho! Caralho! Tá pedindo na bosta! Cara, mateu errado, mano. Desculpa, era pra matar o fênix, véi! Olha isso, mate. Mata alguém. Caralho! Caralho! Falou, mandou, filho! Caralho, ó! Caralho! Ah, é... Eu quero... Foi o TNC do Minecraft, isso? Que merda é essa? Você é burro, cara. Que loucura! Que loucura! Ele tem a TNT do Minecraft no bagulho, velho. Ah, meu viado! Bem, amigos da Rede Globo! Vamos aqui puxar mais uma partida! Tá cortando sua voz inteira aí. Foda-se, mas no vídeo tá pegando, caralho! Que louco! Que louco! Que louco! Fogo, tomara que você queime meu cu. Beleza, velho. Caralho, eu ofereço de dar trash. Eu nunca posso dar trash. Não, velho. Mas... Foi a mesma vez que eu entrar na sua conta. Caralho! Mano! Não tá disfarçando, você só tá passando a culpa pra mim, velho. Caralho! Oi, Claymore! Ah, a gente tá atacando. Ah, o cara de unvox. Ah, o cara de unvox. Essa é um aliado. Uhuuu! Aqui é o Rrrambo! Não achei fácil, hein? Não, não achei, não. Fênix desumilde, tá vendo aí, galera? Fênix desumilde, cara Nossa, já tem até um título pra esse vídeo, mano Fênix desumilde Fogo queimado desumilde Melhor ainda, porra Fênix não dá título, né? Fênix não dá clique, não, porra Tem que ser fogo queimado Ninguém conhece o Fênix, mano Pode dar traje de uma... Ah, qual é? Tá vacilando agora, hein? Tá vacilando agora, hein? Aí é otário Caralho, mano Vai ser três pessoas Aí é otário É o título, filho O fogo queimado é desumilde pra caralho É isso Bota caralho Certinho pra não monetizar essa porra O quê? Nada, não, nada Ameaçou, ameaçou Manda, 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 manda Leco Leco Ah, pera Nooo É o Rodrigo Desde do PS4 assim, né, mano? Desde do PS4, não Porra Vamos com o cara, moleque Eu posso fazer o ativador Ué, eu caguei o def... Ah, não, alguém caguei Quê? Eu tenho feito a facada no carinho Minha daço Minha daço O que eu falei? Tá mesmo Não, mano Foi o que você falou Não gravou? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Tá louco Que eu moro no braço Tá me geral aqui Não moro no braço, mas tá com o pezinho ali, né? É nada Quanto você cai em mim do braço? Socorro! Ô, Fênix Fala aí, Fênix Fala aí Você, se for queimado aqui? Sim, sou eu É, você que tava falando mal dos outros lá no vídeo Não, não Talvez Calma Tem aqui, tem aqui Tem aqui, Igor Nossa, acabou Que isso, Igor? Que isso, velho O Rodrigo matou O Rodrigo matou o quem, mano? Eu tô com um de vida Vai, tá aqui, tá aqui Pequeno, 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 pequeno Pequeno, pequeno, pequeno Pequeno, pequeno, pequeno Você tá com um de vida, mano É melhor morrer pra migo Obrigado, é isso Ele é morrer de vida Acho que tá em cima, Igor Igor, certeza? Certeza? Eu acho, cara. Se você nos passa... Ah lá, o drone dele passou! Já era, perdeu o drone. Veio pelo banheiro. Aham. Tem buraco no banheiro? Não, muito bem. Se o Igor perder, ele fica... Tá no... Tá no... Tá lá, velho. Caralho, tamo jogando a ranqueada. Tá ligando porta. Tá ligando porta, tá ligando porta. Ranqueada? Ranqueada, ranqueada. Isso, é ponto decisivo aí. Vambora. Ponto decisivo, vambora. Certeza? Certeza? Certeza! Ah! Agora é com você, Igor. Tá lá ainda, tá lá ainda, tá lá ainda. Certeza? Tá lá, tá lá. Isso, vai pra aí. Deixa plantar, deixa plantar. Deixa plantar. Deixa plantar. Deixa plantar. Não, calma, não é pra ir embora. É só pra plantar, ele vai embora. Eles estão deixando a gente subir. Vai. Vai, vai, vai. Não, não, ainda não, ainda não! Meu Deus! Ô, Rodrigo! Olha a coisa na direita. Eu fui comprar maquilmes hoje, mano. Me assustei com o preço, mano. Vai, 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 vai. Dezenove reais, mano. Dezenove reais, mano. Uou! É de um hito? Tembora, tembora, tembora! Tembora! Meu Deus do céu! Tembora de novo, tembora de novo! Eu tô nervoso aí que eu tô tremendo! Fumazor de cocaína. Maconha ou não é drug? Pauta de F9. Postando 5. Pau, meu pai é uruguai. Você tá boliviano? Ou, deixa os caras plantar aí, ou? Deixa os caras plantar aí, ou? Deixa os caras plantar aí no seu C4 no pé dele? Deixa entrar, ô, Fênix, ô Fênix. Eu tô com o C4 embaixo. Tem montanha, tem montanha. Deixa vir, deixa vir, deixa ele plantar. Deixa ele plantar. Deixa entrar, ele entrar, o grito. Ele entrar, ele entra, o grito. Vai! Tá na porta! Nossa, eu não tô vendo... Ah, pera aí! Não foi muito errado essa cara! Eu falei que tá na porta! Deixa ele entrar! Deixa ele entrar! Deixa ele entrar! Vou comer por baixo! Eu vou comer por baixo! Relaxa! Peguei! Peguei o montanha! Entrou um cara lá! Vai! 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 Rodale! Rodale nele! É da hora ter namorado? Como é que é a sensação? A mesma pergunta que ele fez quando ele era cabaça Será legal? Você quer ter namorado, Rodrigo? Você já perdeu cabaça, Rodrigo? Eu já tive namorado, Rodrigo! Mas você quer ter cabaça também? É... já! Mano, você tem uma mulher que eu tenho saudade mesmo, véi! Mas saudade, ela se doeu o coração, fi! Pera, pera, pera! Os caras tão gravando! Tão gravando? Tão gravando? É a cara do Gilson, véi! Porra, saudade! Ué! Tá louco, Gilson! Tá louco! Nossa! Agora eu entendi tudo, viado! Tá louco, mano! Caralho, hein! Igor tá larico, mano! E a outra? Caralho, cara! O Gilson é parceiro, mano! O Gilson é parceiro! O Gilson é parceiro, mano! O Gilson é parceiro, ele não pode! Ele é nóis, ele é nóis, pô! Eu não quero nunca ser parceiro do Igor, véi! Meu Deus do céu! Eu também quero não, cara! Você tá louco, véi! O Gilson é parceiro! Ele tem que morrer, é isso? Ele tá fudido! Ele vai! Ele tá contra dois! Ele matou um! É agora! Leco Noob com o Termite! Tá indo! Olha só! Vai pra cima! Pegou mais um! Grande jogada da equipe azul! Leco Noob! Vai conseguir! Vitória dos aliados da equipe azul, Leco Noob! Aplausos! Que um efeito sonoro, véi! Que merda! Por essa eu não esperava, viu, véi? Ô, Igor, você já falhou com o patrocinador? Você fez alguma merda esse cara não bravo? Tá fazendo agora! Aí... Ela mandou lá pro Rio de Janeiro, só que era pra mandar pra São José dos Campos, mano! E aí... Ele foi muito puto! Ah! Fô, Rodrigo! Rodrigo, tá matando só na pistola? Fala! Ô, Rodrigo, eu só tô gravando, tá? Cuidado aí, tá? Mas esse... Esse... Não, mas essa história é real! Eu mandei um controle que era pra mandar pra São José dos Campos pro Rio de Janeiro! Nossa, tomou ali! E tipo, tinha todo mundo!